Em Venâncio Aires, 420 famílias participaram da chamada pública da sustentabilidade. Um programa lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e executado pela Imater. Veja na reportagem o trabalho realizado nessas propriedades durante os três anos do programa e como as famílias estão diversificando as culturas no maior polo produtor de fumo no Brasil. A 130 quilômetros de Porto Alegre, Venâncio Aires é conhecida como a capital do chimarrão. Mas é no fumo que se encontra a principal economia, com uma produção que chega a 20 mil toneladas por ano. O município de Venâncio Aires é o maior produtor de fumo no Brasil. Segundo dados da Imater, nessa safra, 9 mil hectares estão sendo destinados ao cultivo do tabaco no município. Mas os produtores estão apostando na diversificação de culturas como forma de agregar mais renda às famílias. Juliana e Clayton encontraram uma alternativa através da produção de morango. Para agregar mais valor na propriedade, que daí agora nessa época tem o dos morangos, né? E depois o fumo é só em fevereiro em diante. Agora entra o dinheiro dos morangos. Eles arrendaram as terras por 10 anos e depois, através de um programa de crédito fundiário, conseguiram comprar a propriedade de 10 hectares. Isso melhorou, que daí não precisa mais pagar arrendamento e ter uma renda extra. A família de Rosemary e Luiz Carlos também optou por diversificar a produção. A cada ano, diminuem a plantação de fumo para aumentar a produção de leite. Porque o fumo, ele tira muito do tempo. Ele é bem puxado para produzir e se tu quer diversificar, então tu tem que colocar na balança um pouco disso, diminuir ali para conseguir. Porque o fumo te dá a renda a uma certa época do ano e tu tem que conseguir levar aquilo ali para todo o restante. E o leite a cada mês, ele te ajuda bastante nisso. Atualmente, na propriedade, são 12 vacas, sendo 6 em lactação. A produção é de 80 litros dia. Antes, o casal administrava a produção de fumo com o trabalho na cidade. Mas depois, eles decidiram largar o emprego para se dedicar à lida do campo. Eu, quando solteira, trabalhava na cidade por 4 anos. Estudei também. Só que nunca perdi aquela vontade de ficar no interior, porque é o ar livre. Uma coisa que me chama. Chegava assim, sextas de noite, eu não aguentava mais ficar dentro daqueles prédios, eu tinha que voltar para o interior. E aí, quando a gente se conheceu e casou, ele nunca tinha saído do interior. Então, ficou aquela coisa, a gente vai ou a gente fica. E aí, o interior pesou mais para a gente. Aí, passou um tempo, a dificuldade também veio no campo, eu voltei a trabalhar fora fazendo faxina. E ele trabalhava de noite na serraria. Foi a época, assim, que a gente construiu a casa. Então, como sempre, os recursos são escassos, a gente optou em produzir fumo e trabalhar fora. Mas, como é puxado, então, a gente largou os empregos. E, quando a gente largou, a gente pensou, não, ficar só com fumo não funciona. A gente pensou no leite. Ali que começou o leite. Um pouco antes de começar o programa da sustentabilidade, que, para nós, veio bem junto, assim, estamos há 4 anos. E o programa está há 3 anos. Então, eu não tinha de casa experiência com leite. Ele, muito pouco, que eles vendiam antigamente nos baldes. Mas, então, cada etapa do processo, tanto da vaca, como o terneiro, o CBT, o CCS, tudo o que precisa, eu aprendi na realidade com eles. Foi ali, foi a escola, assim, para nós. Trabalhando fora e ainda trabalhando no campo, foi muito difícil. Porque, era-se dois serviços pesados, mas a gente pegou a força, não sei de onde, né? Mas, a gente conseguiu. E, aí, hoje, estamos aí, né? Estamos de volta no campo e estamos querendo produzir sempre e de qualidade, né? Aqui na propriedade do Luiz Carlos e da Rosemary, o trabalho começou, justamente, ali, com a chamada, um trabalho mais intensivo de visitas, né? Tanto que eles se empenharam bastante no que a gente trouxe de novidade, né? Na parte da extensão. E, aqui, o nosso foco foi o gado leiteiro, né? Bovino de leite. A gente trabalhou bastante a parte de sanidade animal, né? A questão das vacinas, os testes de tuberculose. Trabalhamos a parte da nutrição, né? As dietas para bovinos de leite. E a pastagem, a implantação de pastagens permanentes, justamente buscando não ter o vazio outonal, né? Nas épocas entre abril e o inverno, né? A parte ali que antecede o inverno, para ter pastagens o ano todo. Na propriedade da família Miller, três hectares são destinados à plantação de fumo. Devido à pequena área que nós temos, então, a gente, se era para sobreviver só de algum outro produto, seria difícil. Mas, aí, em cima do trabalho da EMATER, a gente está indo para a diversificação. Há cerca de um ano, eles começaram a investir na piscicultura, com a implantação de quatro açudes. No próximo ano, eles pretendem entregar cerca de mil quilos de peixe vivo para o frigorífico. Já estamos com quatro açudes, que dão mais ou menos 5 mil metros quadrados, ou meio hectare. já com alevinos, em torno de um ano já, que o próximo ano, de repente, já pronto para o abate. Denise, a filha do casal de 16 anos, já decidiu que, no futuro, vai continuar no campo. Por causa de família, que eu aprendi várias coisas, e porque eu tenho namorado também, né? E ele não se interessaria na cidade, porque a gente pretende construir coisas diversificadas também, né? Começar morango, várias coisas diferentes. Porque ele planta para fora, colhe para fora. Na família dele, eles plantam bastante, sabe? Muito maquinário investido, e aí, o que adianta tu largar isso e ir para a cidade, se tu tem tudo na mão para continuar no interior? A mãe aprova a decisão da filha. Eu acho uma boa, porque trabalhar, tu tem que trabalhar aqui na colônia e na cidade. Nenhum lugar não é fácil, mas na colônia, eles aprendem com a gente, e depois com a minha mais velha, o que ela aprendeu em casa, ela está seguindo. Tem na colônia, tem os dias difíceis, e tem os dias fáceis também. Além do trabalho no campo, o artesanato também faz parte da rotina de Rosane. Ela conta que vende seus produtos em feiras e por encomenda. Nesse ano, ela também ajudou a fundar o Clube de Mães no município, juntamente com a Emater. É um grupo bom. Assim, eles participam, são queridas as mães que ajudam, e são 22 sócias. Cada mês nós temos a nossa reunião, temos um bingo. Fizemos bastante cursinho já, através da Emater também. Com a chamada, a gente conseguiu intensificar as visitas e a própria participação do produtor em eventos da Emater. O produtor sempre foi aberto às mudanças, às tecnologias que a gente trazia para ele, e era bem receptivo, e mesmo sabendo se poderia funcionar ou não, mas a gente tentava fazer o máximo, e acho que conseguimos um bom resultado. Temos um trabalho forte aqui com as sementes crioulas, com a diversificação, a própria questão do biofertilizante, e a questão da secagem, armazenagem de milho, que temos um trabalho muito bom. Até com a própria família, a questão da participação comunitária, pelo evento que foi feito, a questão da inserção no Clube de Mães, aqui na comunidade, partiu através da iniciativa aqui da propriedade, e creio que isso evoluiu, a questão familiar aqui dentro da propriedade, e também a atenção às tecnologias. Então, hoje o produtor já tem um grande leque de atividades, onde ele pode diversificar e, ao mesmo tempo, aprimorar as técnicas que a gente conseguiu trazer para ele e para cá, ou ele indo buscar conosco o que foi buscado fora. As famílias Oliveira, Scheibler e Miller são exemplos que participaram da chamada pública da sustentabilidade e que estão plantando agora um futuro com mais alternativas de colheita. Agrega valor, facilita a vida da gente, até mais tecnologia, a gente teve mais acesso. Muito bom. Mudou a renda, que agora sempre entra um dinheirinho a mais, e para nós foi muito bom. Essas gurias foram, eu sempre digo, foram umas anjas para nós. Para nós foi uma grande coisa. Por exemplo, nós precisávamos de auxílio, de conhecer as coisas, como a gente precisa lidar com os animais. E aí, com isso, nós aprendemos muito mais ainda. O conhecimento, acima de tudo. Como tu lidar com os animais, as vacinas que têm que ser feitas, no geral. E assim, os encontros, não é só um aprendizado, mas a gente cria uma amizade com eles. Então, é unir o útil ao agradável, porque a gente acaba se divertindo também, aprendendo e se divertindo, principalmente. A gente não revolucionou as propriedades, mas a gente plantou uma sementinha lá dentro, conseguindo, com as conversas, com o que eles viam nos dias de campo, nos intercâmbios, de ir despertando para algumas coisas. Se iniciou um bom trabalho. Tchau, 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 tchau Obrigado.